Galerinha, estamos de volta, viu pessoal, com a nossa série de Farm Simulator Aqui na Fazenda Eldorado Pessoal, enfim, chegou o dia aí da nossa... Do fim da nossa colheita de soja, né pessoal? É... Hoje, como eu tinha falado pra vocês É... Eu vou construir o nosso silo e também vamos fazer aí o push É... desse nosso soja, beleza? Galera, eu pensei que ia dar mais ou menos aí uns dois caminhões cheios Mas não deu não, viu pessoal? Deu praticamente um caminhão cheio E esse pouquinho aqui, que tá na colheitadeira, viu? Não deu tanto soja assim não Eu pensei que ia render o soja, pessoal Só que pelo jeito não rendeu tanto não, né? Mas ok Bom, é... Além da gente construir o nosso silo também Eu vou trocar os galpões Construir novos galpões, beleza? É... E rapaz, o caminhão tá cheio, eu esqueci Então vamos deixar ele voltar lá depois, né? Daqui a pouco a gente vai fazer o push aí do soja Aí sim Push faz esse restinho do push do soja E aí a gente já termina o episódio de hoje Mas bom, galerinha Muito obrigado, viu pessoal? A cada um de vocês pelo apoio Pelo incentivo de vocês aí com o nosso canal, viu galera? Muito obrigado de coração mesmo Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, viu? Bom E os nossos tratores estão aí pro lado de fora, né pessoal? Vamos aí construir aí o nosso silo E os nossos, é... Outros galpões, beleza? De cara, eu já vou ter que desmanchar esses dois galpões, né? Porque eu vou construir dois galpões maiores, um pouco Até porque, né pessoal? Já que vamos ficar aí com maquinários maiores Então, claro, precisamos de galpões maiores Galera, vamos aí as construções aí do nosso silo E dos novos galpões Rapaz, eu acho que eu vou ter que tirar essa plantadeira daqui, viu? Acho que vai acabar atrapalhando ali Bom O galpão que eu vou construir, pessoal Vai ser... É... Esses galpões aqui fechados Cadê eles? Esse aqui, ó Rapaz É bom que é um galpãozinho grande, né pessoal? A gente constrói aqui agora e não vai precisar mais construir daqui a um bom tempo Provavelmente aí só se a gente for trocar de sede, né? Mas eu acredito que eu não vou trocar de sede por agora mais não, viu pessoal? Ok? Rapaz Ô galera, meu controle tá ruim Quando eu consigo chegar mais ou menos perto aqui, ó Que tá bom Tá É, eu vou ter que tirar essa plantadeira daqui Porque senão não tem como a gente construir Ô meu Deus Porque senão não tem como a gente construir ali, né pessoal? E rapaz, até que a sede aqui acabou ficando a continha, né? É... Aqueles galpões lá antigos que tava aqui Tava deste... Parece que a sede tinha ficado até grande, né pessoal? Só que eram os galpões Pelo jeito é... Depois que eu troquei os galpões aí Parece que deu uma encortada, né pessoal? Um pouco na sede Olha só, ficou mais curta mesmo, parece, hein? Ok Tá No próximo episódio a gente já vai iniciar o plantio do feijão Esse portão aqui, pessoal, é caso... Se a gente for iniciar o plantio daqui, dá pra iniciar Se quiser iniciar pelo lado de lá Também dá, né galera? Eu acho que isso aqui não vai atrapalhar não, viu? Vamos ver aqui Até porque eu não sei qual o tamanho do silo que eu vou construir Tá, vamos aqui a opções de silo Voltar aqui desde o início, né? Vai que tem silos menores aqui Temos esses silos aqui, ó Que já... Que... Vem já junto com o jogo mesmo Só que eu acho que eu vou construir um silo um pouquinho mais barato, pessoal Um pouco mais barato, né? Cadê? Rapaz, pessoal Falar pra vocês, viu? Temos silos aqui num preço bom Preço barato Eu acho que esse aqui vai ser até o mais barato Até porque também ele é curto Ele não é aquele silo grande É, eu vou construir esse aqui mesmo Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Esse silo aqui mesmo Ih, rapaz Olha, galera Vai ser a conta, meu dia do céu, pessoal Mas um pouquinho não dava certo, hein? Olha só Rapaz, galera Nó Ô, credo aí Rapaz, galera Vai ser a continha mesmo, hein? Vou arrumar Ele daqui fica melhor Ô, meu controle tá horrível Um pouquinho mais pra frente Aí, que eu acho que tá bom Rapaz, galera Olha só, pessoal Galera, foi a continha mesmo, viu? A conta mesmo O suficiente mesmo aí Nó Ô, mas dava pra gente construir esse galpão um pouquinho mais pra cá, né? Ou talvez não Acho que nem dava, né? Mas, bom Pessoal, a sede ficou mais curta mesmo, ó Olha só como é que ficou Parece que a sede deu encurtada mais, viu? Bom Mas, ok, né? Tá aí Agora vamos fazer o push do nosso soja Eu não sei nem pra onde que eu vou levar esse soja Deixa eu ver aqui Vou dar uma olhada aqui logo Olha onde é que o preço tá Tá melhor, né? O preço tá mais em conta Temos esse armazém aqui E também temos o recanto da alvorada Então eu vou levar lá pro recanto da alvorada Nó Tá longe, hein? Tá longe Ih, rapaz Uai, rasgou a lona Credo aí Levar assim mesmo, hein? Não vai ter jeito Lá ele, hein, galera Vambora Chama Ô, pessoal Mas pensa num caminhãozinho bom Bom mesmo, viu? Já é Eu acho que já tem umas duas séries que eu faço com esse caminhãozinho aqui, viu, pessoal? Caminhãozinho bom de trabalho mesmo E ele tem uma boa É... Ele consegue levar uma boa quantidade de grão Também com muita soja Sobrou um pouquinho na colheitadeira lá Mas eu acho que se... É... Eu acho que eu vou deixar aquele pouquinho no silo Porque não faz sentido eu levar aquele pouquinho de soja, não, pessoal Mas ok, viu? Vambora Chama É... Eu acho que dava pra gente ter passado por ali, né? Sei o que que eu fui inventar ali Talvez eu acho que eu passei até na contramão ali pelo jeito Mesmo, amigo Mas ok, viu? Vambora, galera Chama Chama Apagou Sabe um dia que esse recado tá volado aqui, viu? Que eu não sei não, galera Acho que ele ia mandar um pouquinho, hein? Meu controle fica puxando pro canto sozinho Mas ok Chama Vou jogar um pouquinho aqui na câmera pra minha pessoa, né, pessoal? Pra dar uma simulada a mais Você tá doido? Vambora Chama Rapaz, pra onde que é esse recanto da alvorada aqui, hein? Uai, galera Pra onde é mesmo aqui, hein? Recanto da alvorada Aqui é pra cá Daqui a pouco eu pegou uma estrada aqui na contramão E lascou mesmo tudo, hein? Mas ok Vambora Rapaz Até pra ali mesmo Deixa eu só fazer o contorno aqui Ok Vambora Chama Uai Será que pra cá tem estrada? Acho que não tem não, né? Melhor a gente curvar por lá, meu Mas ok, hein? Chama Tem que ter a senha, né, pessoal? Não tem jeito, hein? Vambora Ajeitada Ajeitada aqui nesse retrovisor Tá Tá meio ruim aqui, hein? Ok Rapaz, será que tem estrada pra cá, hein? Aí Agora se o retrovisor tá Tá ok, né? Vambora, galera Chama Dá pra agora que eu fui ver Dá pra gente levar mais um pouquinho de soja, hein? Dá pra ter que colocar mais um pouquinho de soja aqui no caminhão Mas tá bom, né? Vambora Chama Bom, galera No próximo episódio Vamos iniciar o É... O plantio Do nosso feijão, beleza? Uai, será que é aqui, pessoal? Eu, hein? Ih, rapaz Uai E aí, galera Uai Ah, pessoal É pra trem Ô, meu Deus Agora eu vou ter que procurar outro armazém Não Tá longe Acho que era pra colocar no trem, pessoal O trem já passou Agora já era Tem que andar tudo de novo Meu Deus do céu Ai Mas é ok, né? Não tem jeito Vambora Acho que tinha que colocar no trem, pessoal Agora Deu ruim O trem já tá aí longe Já Vamos levar pra esse outro armazém ali É lógico que o preço não é o mesmo Mas Tá quase a mesma coisa Ah, o trem Ah, de novo Será que tem estrada Pra isso ali, hein? Ah, o armazém vem pra lá Isso é um contorno aqui mesmo Esse episódio aqui Meus amigos Esse aqui foi demorado Mas é ok Agora vai dar certo, pessoal Agora vai, hein? Agora Agora Acredito que possa dar certo, hein, turma Vambora Chama Chama É, estamos praticamente quase lá já, viu? É bem pertinho aqui da nossa sede, pessoal Bem perto mesmo É ali, ó É bom que deu Deu um tempinho bom, né? Tá bom Abre essa porteira aqui Aí Chama Chama Cadê mais longo, né? Melhor a gente vir por cá Ah, acho que é a mesma coisa Mas ok, né? Chama E os pés de cana aí Será que tá alto, pessoal? Mais alto que o caminhão, hein? Vambora Chama 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 É, turma Enfim, chegamos, hein? Ok E o bagulho tá um pouquinho alto aqui, hein? Ah, meu Deus do céu Daqui a pouco aqui Traz a cana Não, mãe Tá certo Tem mais pra trás Ué Aí Aqui, ó Aí Ok É, pessoal Até que deu bastante, viu? É Ok, né, pessoal Partiu, né? Vambora Voltar lá Pra nossa sede, hein? Deixa eu levantar esse eixo aqui Passar por cá, né? Chama Vambora, pessoal Partiu sede aí Porque no próximo episódio aí Temos que iniciar aí O plantio do nosso feijão, viu? Mas ok, viu, pessoal Então é isso Se vocês curtiram o vídeo aí Inscreva no canal, galera Deixa o like Eita Rapaz, quase que tomamos o caminhão, hein? Inscreva no canal Deixa o like, pessoal Deixa a focinha aí pra gente Beleza? Tamo junto, viu? Muito obrigado aí A cada um de vocês aí Pelo apoio Pelo incentivo de vocês aí Com o nosso canal Tamo junto, galera Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau